Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Jôber Albuquerque. Hoje, sete frases curiosas que fazem o homem passar o dia inteiro pensando em você. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês me pedem, Jôber, eu quero algumas frases para deixar o homem louco. Que frases eu posso usar para aprender esse homem? Que frase eu uso como gatilho? Que frase eu uso para ativar, para persuadir? Que frase, que frase, que frase? Então, eu separei para vocês sete frases que eu já usei em meu consultório. Então, não é frases que não são testadas. São frases que a gente já usou. Então, eu vou trazer para vocês aquilo que eu sei que está garantido. Meu nome é Jôber Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas. O homem que entende as mulheres. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Por você me dar o privilégio de ser o teu mentor. E peço para você que é casada. Ó, tem um canal especialmente para mulher casada. Que é Jôber para casadas. Onde eu falo sobre maridão, sobre sexo, amante, traição, vida a dois. Tudo que você precisa ter nesse canal. Então, dá uma olhada. Dá uma coringada aí. Você também que, de repente, está vivendo uma relação junto com alguém. E quer conhecer mais sobre o assunto. Em todas as redes você me encontra. TikTok, Quai, Telegram, Instagram. É só botar lá. Jôber Albuquerque. Meus amores. Por que as frases são importantes? Porque ali você vai usar todo o poder de sedução que você tem como mulher. Tudo aquilo que eu venho ensinando vocês aqui, vocês podem diluir em alguma conversa com o cara. Às vezes falta. Falta assunto. Às vezes falta... O que vamos dizer hoje? Não quero ficar no bom dia, boa tarde. Aquela coisa sempre igual. Uma das minhas meninas que eu atendi. Eu não vou dar nomes, né? Não estou autorizado para isso. E é antiético. A não ser quando me pedem Jôber, fala do meu caso, está autorizado. Então, uma das minhas meninas em consultório, ela estava vivendo uma relação e o cara, ele era muito seguro. Ele se achava, era aquele cara gostosão, bonitão, o bonzão da boca, como diz. Aí o que acontece? Esse cara era muito seguro. E eu falei, na primeira oportunidade que você sair com esse cara, na primeira oportunidade, na hora de deixar em casa, deixar você em casa, você vai usar essa tal frase que eu vou dizer para você agora. Aí eu disse a frase. Como é que foi? Chegando em casa, depois, na hora de descer do carro, ela falou para ele, adorei o jantar, adorei o vinho, adorei esse teu jeito romântico. Aliás, olha a frase. Eu adoro quando vocês fazem isso. Vocês quem? Distraída. Como assim vocês fazem isso? O que ela quis dizer com isso? Paga um jantar? Ou isso? Ou leva para sair? Ou... Eu não sou... Eu não estou entendendo. Plantou uma dúvida que ele ficou pensando até no próximo encontro e disfarçadamente ele puxou o assunto com ela sobre isso em outro encontro. Ou seja, desestabilizou o cara que estava se achando. Outra frase que a gente já usou também, é uma frase muito boa para você usar no relacionamento. A gente precisa falar algo importante. O que que acontece? O cara andava vivendo... Eu vou te falar aqui como é que foi a situação aqui na consulta. Esse menino, esse homem que estava saindo com a minha dileuza, ele estava muito distante, trabalhando, estava muito para isso. Ele dizia gostar e até mostrava que gostava. Mostrava, demonstrava e tal. Mas ele vivia displicente com ela. Que ela estava me procurando nessa época porque ela achava que não estava sendo prioridade. Que ela achava que o cara só falava, mas não estava dando o valor que ela queria. E aí ela falou, Xô, eu preciso fazer com que esse homem me valorize. Aí vamos gerar uma expectativa de que seja uma urgência e uma dúvida. Então eu falei para ela, manda a frase seguinte para ele. A gente precisa falar sobre algo importante. Ele falou, como assim? Não estou entendendo o que que é. Mas isso a gente mandou na sexta-feira, quando ela ia sair de viagem. Para quê? Para que ele passasse o final de semana encucado. Não, lindinho, vamos deixar para segunda-feira. Eu estou saindo de viagem. Então segunda-feira a gente conversa. O que é isso que a gente conversa? Vai terminar? Não me quer mais? Está putinha? Descobriu alguma coisa? Gera nele uma insegurança. Uma curiosidade. Ele passou o final de semana tratando ela de um jeito que era minhafro o tempo todo. Por quê? Porque ela mexeu com uma coisa na cabeça desse cara. Ela mexeu com aquela situação. Uma outra situação também, para uma menina que estava começando a ficar com o cara, mas ainda a coisa não estava andando, a coisa estava saindo. E eu instruí ela, falei para ela, não esquece dos três meses, não dá garantias, não diz para ele que você está apaixonada, que está gostando, não esquece que nesse momento ele está empolgado, papá, papá, papá. Mas Jober, com isso não sei o quê, calma que nós vamos fazer com que ele vá percebendo. Entre tantas outras táticas e frases que nós usamos, uma que a gente usou e que foi muito bacana, eu já usei várias vezes também com muitas meninas em consulta, que é estou amando conversar com você. Simplesmente isso. Em vez de falar, estou amando você, estou gostando de você, eu falei, usa, estou amando conversar com você. Estou amando conhecer você. Estou amando sair com você. Para que ele saiba que você está gostando dos momentos que passamos juntos, e não aquela coisa apaixonada. Ou seja, você está me agradando, continue sendo dessa forma. Eu estou gostando do que está acontecendo, mas eu ainda não estou apaixonado. Agora, agora, num relacionamento que já era meio ficante fixo, e ela queria alguma coisa mais apimentadinha e tal assim, que era um rolinho já dos dois há muito tempo, intimidade, não sei o quê, só que ela gostaria naquele momento, Jober, eu quero ser mais apimentada, porque eu sou meia durona, eu não sou tão sexapio assim, sei lá, eu não sou tão segura. Como é que eu faço para ser um pouquinho mais cheguei na vida dele? Ah, antes disso, eu quero dizer que eu cheguei aqui também, porque eu quero a tua participação comigo aqui, tá? Vou pedir, vou pedir mesmo, na cara dura. Inscreve-se no canal, tá bom? Aqui, aquele sininho, vai lá no sininho, todas, e inscreve-se no canal, que eu preciso demais de você. Não vou me fazer de arrogado, preciso mesmo. Meu objetivo é chegar a dois milhões, sem vocês é difícil chegar. Tá? Dá uma força, dá uma força pra mim. Ó, então a gente queria fazer com que ela fosse uma garota mais moderninha, porque ela tinha casado há muito tempo e tal, e tava meio nas dúvidas, e eu falei, ó, vou mandar isso aqui. O que que acontece? O cara era muito afinsão, tava o tempo todo curtindo ela, gostando dela, o cara não tava enrolando ela, mas ela sentia que ela era um freiozinho de mão puxada, ela não se jogava muito. Eu falei assim pra ela, ó, joga essa aqui pra ele. Vou sair com as gurias hoje, mas assim, se eu beber demais, eu posso te ligar? Aí ele foi uma flor de formosão. Claro que sim, nossa, não sei o quê. Ah, não vai dirigir, né? Ela falou, não. Ah, de repente, quem sabe você vai me buscar. Ou seja, ele não acreditou que era a garota dele fazendo isso. Ele ficou, né? Ela disse que o cara ficou doido, evidentemente que nosso projeto não era ele ir buscar. Depois ela não ia, nem sei se naquela época ela ia sair com as garotas, mas era só pra causar aquela situação, tipo pra deixar ele... Cara, de repente eu vou pegar, nossa, nossa, pô, ela tá legal, ela tá diferente e tal. E ela começou a pegar autoconfiança, mas coragem pra se soltar. Pensei em você hoje. É algo muito bacana pra você fazer um... Abrir um looping na cabeça do cara. Mas compensou o quê? Ah, depois eu falo, tô ocupada. Mas é assim, pensei em você hoje. Você pode usar isso à vontade, tá? Joga aí. Pensei em você hoje. Outra coisa muito bacana é quando o cara tá... tá querendo, tá ali presente, tá insistindo tanto. Não tô falando de ficante agora, tá? Tô falando mais daquela coisa que você já tem mais segurança no sentimento dele. Ó, bonitinho, se você se comportar bem, quem sabe eu te dou uma surpresa no final de semana. O cara vai achar que a surpresa é aquilo que nós estamos pensando aqui. Mas não. Surpresa pode ser o que você quiser. Inclusive isso. Pode ser um bolo, uma torta, uma cerveja, uma cerveja, qualquer coisa. Você que vai decidir. Tá? Inclusive aquilo que nós pensamos. Usa isso. Tá? Isso é importante. E uma outra parada que a gente usou também dentro... dentro do nosso consultório era um cara que não resolvia. Ele era tímido e trabalhava com ela, mas o cara tava há quase um ano só olhando e não resolvia. Daí eu falei, você tem cara de pau pra usar uma frase agora no teu relacionamento com esse cara, lá no teu trabalho, brincando, mas olha pra ele e fala, olhando no olho? Ela falou, tenho, Jô. Então, tu vai chegar pra ele brincando, olhando. E aí, tudo bem? Bom dia, não sei o quê. Pô, você tá bonito hoje com essa roupa, fica bem, não sei o quê, né? Fica legal. Vai vender um monte hoje, né? O cara vendia carro. Aí o cara... Ah, obrigado, não sei o quê. Mais ou menos assim, ela me contou como foi o bate-papo. Daí ela olhou pra ela, pode contar uma coisa? Hum, eu vou pegar um café agora, mas antes de pegar o café, eu quero te falar uma coisa. Eu já te peguei muito mentalmente. E saiu. Pirou. Enlouqueceu. Se virou. Deu um jeito. E a coisa andou. Tá? São algumas frases. Não vou falar mais, porque eu teria muitas outras aqui pra vocês, mas é claro, evidentemente, que você já percebeu o poder que você tem dessas frases que fazem o homem ficar curioso, pensando em você. Você já usou algumas dessas? Outras que você usou, quer contar pra gente? Fica à vontade, aqui embaixo nos comentários. Aquele beijo. Amor e paz. Aquele beijo. Amor e paz. Obrigado.